Os vereadores de Tubarão estiveram reunidos na noite desta segunda-feira para discutir sobre o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Saúde. Na sessão também foram apresentados seis requerimentos, quatro indicações e duas moções. O Poder Público também aproveitou para homenagear os profissionais da educação pela comemoração do Dia do Professor. Mas os vereadores reconhecem o contraste que ainda existe na área de educação no país. Hoje o Brasil sendo a sexta economia mundial, estar classificado como o oitagésimo oitavo em nível de educação. É realmente um absurdo. Enquanto o professor não for efetivamente valorizado, tanto quanto as melhores profissões, as mais bem remuneradas profissões, com certeza que nós vamos continuar tendo essa situação da educação no país. Dia 15 de outubro se comemora o Dia do Professor. E os profissionais da área reafirmam a importância dessa categoria para a formação da sociedade. Ensinar é marcar com sinais de vida e também ser marcado com sinais de vida, de aprendizagem, de experiências. Então o professor é fundamental, ele é a base para todas as profissões. O professor é o alicerce da sociedade. Sem o professor não teríamos o médico, o político, o advogado. E as dificuldades que a gente sente é o limite, a questão da disciplina na sala de aula e a desvalorização salarial, porque o nosso piso salarial ainda é muito baixo perante as outras categorias que têm o mesmo grau de estudo que nós. Mas a desvalorização salarial, a falta de estrutura nas escolas e a falta de tempo para a qualificação profissional são as principais causas da deficiência do ensino no país. Políticas governamentais e institucionais devem ser criadas, implantadas, implementadas e aplicadas. É uma profissão importante que merece e deve ser valorizada, acreditada e creditada.